Beleza, então agora pessoal, vamos lá para a nossa série para lá no Pascal e vamos estar implementando lá. Deixa eu pegar então, como a gente está usando o para, deixa eu ver qual que é o nosso então aqui, tabuada, repeat, deixa eu procurar para o nosso tabuada para, isto, já que vai ser semelhante, então vamos lá, vamos salvar isso aqui como série para, tá? Série para, beleza. Então vamos dar o nome aqui de série para. Muito bem, então olha só, deixa eu copiar claro o enunciado da minha questão, senão vai ficar complicado aqui. A gente vai acabar misturando aqui, daí já viu, né? Muito bem, 10, 30, 40, 980, beleza. Então, para, né, para e iniciando em quanto? Iniciando em 10, to, né, quanto pessoal aqui? Iniciando em 10 até 1000, tá ok? É, usando o par, par é for, né, do, beleza, deixa eu apagar isso aqui. O que eu quero que ele faça ainda aqui? Eu quero que ele mostre o i, simplesmente o write ln, o número i. Sim, simples pessoal, simples, né? Só, somente isso aqui mesmo, ou seja, simplesmente mostrando o número. Opa, aqui tem que botar o, aqui. Então, pessoal, se nós compilarmos isso aqui, e rodarmos, olha o que vai acontecer. Opa, está pedindo para agitar o número aqui. Espera aí, não deixa eu, eu não quero que ele digite número nenhum. Vejo que, na verdade, aqui no meu algoritmo, eu nem tenho. Aqui, olha, vejo, é, só para aí, de 10 até 1000, passando 10, faça. Então, no algoritmo, pessoal, eu vou fazer desta forma aqui, para indicar que eu quero passar 10, tá ok? Dependendo da linguagem, tu vai ter que fazer de uma forma ou de outra. Então, nós estamos aqui no Pascal. Vamos rodar isso aqui, vamos executar, veja que ele está fazendo aqui até 100, começando em 10 até 100, certo? Por quê? Porque essa incrementação no Pascal, ela é feita automaticamente, tá ok? Então, uma forma de tu resolver esse problema é, como ele está pulando um de cada vez, ele está incrementando automaticamente um, então eu posso, vou botar aqui um begin ou end. Tá, então, como ele já está incrementando um automaticamente, eu vou dizer que esse i vai receber o i, opa, mais 9, porque 1 ele já está passando automaticamente. Então, vamos rodar agora essa nossa implementação, tá, vamos executar. E agora, opa, opa, peraí, assim, vejo que aqui ele está pegando sempre o valor atual, mais 9. Não, eu quero que ele pegue ele mesmo, mais 9, ok? Então, agora vamos rodar, opa, agora sim, começando em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, certo? E agora, então, opa, onde é que eu estou aqui? Só que aqui é para ser até 1000, né? Então, vamos executar, pronto, pessoal. Olha só a rapidez, 10 até 1000, está executado, está pronto, ok? Bem facilzinho, sem erro nenhum, tá? Deixa eu continuar aqui, tá? Fácil, né? Beleza, então agora a gente vai fazer nas outras linguagens. Um abraço, tchau!